Fala galera, beleza? Robert Morfinari, você está no Tentando Play, bora? Resident Evil 7, é, quase saiu um God of War aqui, ó. Então galera, continuando aqui nossa série de terror no canal, é... E aí o que acontece? Eu estou tentando gravar faz tempo aqui, mas está complicado hoje por causa do barulho, então... Caso... Desculpa até ter meio que dado uma queda aqui na hora de falar isso, mas é que realmente está complicado aqui. E... Eu não sei mais se isso aqui é uma demo ou não, porque que eu saiba a demo era curta e isso aqui já está quase... No final do jogo, vamos dizer assim, porque só falta o... Quer dizer, não está no final do jogo, né? Mas... Vocês entenderam, eu acho que... Pelo tanto de vídeo e conteúdo, não pelo tanto de tempo, mas sim pelo conteúdo gerado já... Eu acredito que isso não seja uma demo não. Porém, estão me vendendo uma outra versão aqui, cobrando um valor aqui, então... E dizendo que é o jogo completo, então... É onde me gera mais dúvida ainda, porque isso daqui era para ser uma demo e acabou que eu estou jogando quase o jogo todo. Mas, ao mesmo tempo que eu falei, estão me vendendo outra versão aqui. Tem uma outra versão aqui para ser comprada e escrito completo. Aí, complicou. Mas, vou falar aqui para vocês aqui que eu vou estar tentando finalizar essa série e outras que estiverem abertas no canal aí. Ainda antes do dia 14, porque a partir do dia 14 eu vou estar tentando fazer séries do The Witcher 3, que eu nunca joguei. Vou estar tentando jogar e ver como é, né? Já que é um mundo de exploração e tal, ele é um jogo de exploração. Então, provavelmente vai consumir bastante tempo aqui do canal. Porque, como eu disse, eu nunca joguei. Então, vai ter muita missão para fazer, muita coisa para fazer. Muita história para ser explorada. E é isso que eu quero aproveitar nele. Já que ele que inspirou muitos outros jogos aí, né? O de hoje em dia, muitos outros jogos foram inspirados nele, né? Então, eu quero conhecer essa maravilha aí. Eu vou estar jogando a partir do Series S. Por que eu não comprei para o Playstation? Primeiro, porque no Series S eu paguei R$38. Perdão, vou espirrar aqui. Calma aí. Ainda estou meio correndo o risco de espirrar a qualquer momento. Então, eu já peço desculpa desde já. Paguei R$38. E no Playstation estava R$210. R$207, na verdade. Calma aí. Ah, foi mal. R$207. E aí, o que acontece, né? R$38. Vou arredondar. R$39 para R$208. Qual que vocês escolheriam aí? Sendo que vocês têm essa opção. Teriam essa opção. Eu vou estar fazendo lives pela Twitch, gravando os vídeos lá e trazendo aqui para cá, para o YouTube. Não sei como vai ficar a qualidade da imagem. Eu torço para que fique boa. Já consegui fazer assim e trazer com imagem boa. Não, infelizmente, não é Full HD, tá? É Full HD, tá? A imagem Full HD. O canal é novo, sem patrocínio, sem monetização. Então, eu não tenho ainda condições de estar colocando um 2K ou 4K, né? A intenção é essa, daí para melhor, né? Mas, tudo ao seu tempo. Então, vamos devagar, né? Evoluindo pouco a pouco. Contando com a participação de vocês aí nesse caminho, nessa trajetória. E é isso aí, galera. Lembrando que o canal Tentando Play está tendo promoção aí. Tentando Play no remake de Resident Evil 4. Ó, jogaço, hein? Jogaço. A maioria das pessoas estão esperando. Os fãs de verdade estão esperando. Todos os fãs de Resident Evil estão esperando. Então, seja você também a estar esperando. E, de repente, aí, está até ganhando uma versão aí para você estar jogando. Ó, ó. E o Tentando Play pagando. Ó, moleque. Sabe por quê? Porque a promoção Tentando Play no remake de Resident Evil 4 está rolando aqui no canal. Você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. E já vai estar fazendo sua parte aí. Porém, vai precisar estar online no dia da live. Que será feita no dia 21 de 3 de 2023 para fazer o sorteio, né? O sorteio não será realizado na plataforma do YouTube. Porém, será gravado aqui. A gente vai fazer tudo direitinho e postar nas outras redes sociais. Para não ter problemas aqui com a plataforma. E, como eu disse, o vencedor precisará estar online para receber o prêmio. E a gente está realizando toda a entrega. Estou fazendo tudo direito, né? Porque vai ser o valor em Pix, tá? Direto na conta do ganhador. Ou na conta que ele passar. Tem, né? Então, ah, né? Não. Tudo direito. Já com as taxas inclusas. Se tiver alguma taxa de transferência devido aos novos governos aí que estão entrando. Já terem anunciado que estão estudando medidas para isso. Aí, eu pago também. A gente vê aí um jeito de eu estar pagando essas taxas também. E acredito que seja só. Bora lá. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. É o episódio 8, se eu não estiver enganado, tá? Estamos enfrentando aqui a tiazinha dos insetos. A vovózinha dos insetos. E eu estou cheio de munições carregadas até os dentes aqui, mas... Eu não sei como vai ser, beleza? Eu vou tentar uma tela rápido. Porque eu quero seguir mais pra frente aqui nesse episódio aqui. Já que já estou enrolando nela. Tipo, fazendo passo a passo dela, vamos dizer assim. Já tem uns dois... Com esse e o terceiro episódio. Né? Está mais do que na hora de passar ela já. E é isso aí, galera. Eu sou o Robert Murphy. Você está tentando play. E... Bora lá. Na nossa série de Resident Evil 7. Jogo de primeira pessoa. Sendo jogado por mim. Pela primeira vez. O meu primeiro jogo de primeira pessoa. Tô gostando. Tô gostando. Deixa eu ver aqui. Já tá no esquema. Já tá no esquema. Já tá no esquema. É só ir lá e... E sabugar. Deixa eu ver aqui o negócio. Tô. Pô. É pra cá mesmo. Tá certo. É, galera. Eu mudei a tela aqui. Ela tá um pouco mais alta. Mas não tá muito bom por causa da luz. Então eu vou tentar abaixar ela. Olha, ficou bom, hein? Pena que eu assim o microfone ficar na frente. Pera aí. Calma aí, galera. E aí me incomoda o microfone entrando na tela. Na frente da tela, mano. Tá um... Tá um nervoso. Que ele aparece no meu campo de visão. Bora. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar derrotar ela rapidamente. Mas eu não garanto nada, não. Como eu já disse. Porque... Eu já peguei as coisas aqui. Porque ela é muito chata, mano. Cê é louco, velho. Tá. Ah... Tá. Vamos... Vamos... Tem nada... Tá. Brincadeira, né? Ah... Munição. Então tá, né? Se ela já tivesse um... Se derrotada, eu... Eu iria. Tem que esperar acabar o fogo. Porque senão... Os bichos ainda pulam em você. E parece até que... Eu não sei se ressuscitam. Ficam de novo. Se ignora o dano. Sei lá. Mas... Não é muito bom não. Porque... Porque daí cê tem que atirar. Gastar o combustível de novo. Eu poderia fazer uma cura extra. Eu até poderia. Mas eu vou tentar derrotar ela sem nem precisar curar, né? Então vamos... Tá do outro lado. Ela pega ele pelo pé, mano. Mas como é que ela pega ele pelo pé? Se ela tá lá na casa do baralho, tá ligado? Vai, seu Zemané. Recarrega. Eita. Se vocês quiserem um truque, vocês ficam aqui esperando. E quando ela vier, vocês dão pelo menos o primeiro tiro. O problema é... De onde ela vem? É, exatamente. Primeiro vem aqueles insetos nojentos. Primeiro... E carrega. E melhor ainda, galera. Sabe o que vocês podem fazer? Cair aqui, ó. Vocês podem cair aqui e esperar ela lá no... No coisa de baixo. Se eu tiver caído no lugar certo, né? Tem essa. Pelo jeito... Ah, caiu. Eu não sei se vai funcionar, mas se funcionar... Ela vem até aqui embaixo e a gente consegue dar dois tiros nela. Dessa arma aqui que eu tô. A gente dá um e recarrega. Vamos, não terás medo de uma menina, não? E aí, ela vai ficar andando ali na parede. Não, não foi o que ela fez, mas tá bom. Bom, não foi o que ela fez, mas quase. Tá no caute ainda? Então eu não vou usar, não. Vou pegar logo isso aqui. Vamos recarregar, dá um tiro. Ah lá, ela vem assim, ó. Já era pra ela, acabou. Ah, se o Ítano miserável não atirasse na... Basbilônia, né? Tá atirado nela. Mal. Morreu. Acabou pra ela. Tá de sacanagem, mano. O jogo tá dando sobrevida pra ela. Não, vou ficar aqui mesmo. Peraí, ela subiu ali, né? Tem que sair atrás de mim aqui? Tem a porta. Fecha a porta. Cadê? Acabou. Acabou. Agora acabou. E vê se morre, miserável. Eu tinha outro porque eu gastei 5. Gastei 5, né? Porque esse animal de teta... Desculpa aí, mas é a verdade. Esse animal de teta... Ele... Deixa eu fazer de novo aqui, né? E aí eu já fico com essas muniçãozinha aqui. Ato um espaço, pego a... Pega a lanterna. A gente usa a coisa aqui só pra achar o que tiver de achar. Ó, tem coisa aqui dentro. Aqui tá trancada. Deixa eu ver aqui. Não, não. Bom, ela foi fácil. Por quê? Porque em comparação com... O... O pai da família. Por quê? Porque eu tava bem equipado. Contra ele, eu não tava tão bem equipado. Então... Até dá pra entender... O sofrimento que eu passei... Contra ele. Por quê? Porque... Primeiro que eu tinha que saber que eu... É... Eu era obrigado a... Aplicar a motosserra nele. E eu não... Não sabia. Não o fiz. Não. Eu era obrigado a... 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 Eu era obrigado... Eu era obrigado a... Eu era obrigado a... Tem coisa ali dentro Tá carregado Vamos fazer uma mistura aqui Que é pra E vamos usar Liberou espaço A gente faz um combustível Porque Mesmo que a gente não use mais Nela, porque ela já morreu A gente pode usar Nos morfados Talvez funcione bem Não sei se a mecânica Vai Ser nesse esquema Pois é galera Derrotamos a véia Tudo que economizamos tanto, 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 tanto Conforme jogamos Aqui Tá aí Bom Então, vamos lá Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Você é doido? Caraca. cara. Ou vai chover mofado nessa bagaça. Ou sei lá cara. No le Taca fogo nessa vela mano. Você já tinha se livrado. Olha. Você já tinha se livrado de um problema. Você já tinha se livrado. Você já tinha se livrado de um problema. Você é resistente, hein, fiote? Quase que ele vence. Vamos aqui em primeiro, porque se ativar algum espado, a gente já usa o espaço para atacar. Parou de se transformar. O que é? A rigidez, cara. Olha os espasmos do corpo. Você é doido, hein? Os caras fizeram bem feitos, hein? Essa cosita de aí te ajudará a encontrar as duas tarjetas-chave que te permitirão entrar em esta fiesta. Tem uma porta aqui, né? Mas tem um monte de outras portas lá para trás. Onde está? Onde está? Onde está? Eu espero que não venha nenhum pelas costas. Minha melhor arma até o momento está acabando. Então vamos direto aqui. Só para deixar aberto, que eu não vou. E para matar algum inimigo que ia aparecer logo de cara. Epa. Deixa vir. Ah, está aqui. A gente começa o caminho aqui e volta para trás para ir nas outras portas. Por quê? Porque os inimigos lá de trás a gente mata com as outras armas. Os daqui a gente ainda usa essa. Olha o que é o meu. Cadê? Tem inimigo não? Espera aí. Era nessa porta que eu queria ir. Está me zoando. Morreu? Morreu? Gostei da combinação. Se eu soubesse, eu tinha usado mais vezes. Bom, era nessa porta ali mesmo. Olha, só que eu ia voltar para trás. Para vir nessa porta para sair lá onde eu estava. Caraca. Ai, mano. Eu ia ficar perto da vida, hein? Eu ia ficar pistola, hein, mano? Eu ia ficar pistola, hein? Pensa. Porque eu ia chegar e ia descobrir que eu estava simplesmente... Está trancada do outro lado. Essa porta aqui é o quê? Oficina. Trancada do outro lado. Então teria uma entrada por aqui. Seria aquelas porteiras ali. Quer dizer, estaria naquela porteira ali. E daí entraria ali. Ou... Seria pelo outro lado aqui. Aqui, no caso. Teria que ser aqui. Ou até mesmo aqui. Mas... Não é. Bom, lá embaixo a gente já fez tudo. Agora é aqui em cima com a... Eu vou pegar a munição. Que essa daqui está acabando a munição. Eu vou pegar a munição da arma normal. Para... Para... Para quando acabar a lançar a chama. Mas a gente usar a... Nossa armitia. Muito louca. Vamos por aqui. Aqui. Porque se aparecer mofada a gente já mata logo. Já limpa o caminho. E até agora eu não peguei uma chave que abrisse esse negócio. Será que é aquelas gazul? As chaves pequenas? Eu nem olhei, né? Eu não tenho costume de usar o mapa. Por isso que eu devia ter olhado o mapa. E aí já procurava o caminho melhor. Não tem chave. Não tem porta da angada aqui onde eu estou. Cadê onde eu estou? Inclusive é aqui. Eu saio aqui. Vou lá. Nada a ver. Vamos tentar... Bom, tem a oficina lá. A porta da... Eita, eu tenho que ir para o segundo andar. Então, bora. Vamos lá. E acabou minha munição Da minha arma poderosa Arma Eu devia ter deixado Não, eu trouxe, foi boa Ela ajudou bastante aqui Precisava ter matado? Ah, não Eu poderia ter dado um zolé Já que eles não são sacoita, também é lento Desculpa Mas Ah, só que o Ita também é lento Então É que você não mira Porque eu estou mirando, tá? Só para te avisar, viu? É que o Ita aí não mira Porque eu estou Não Abre isso aí Deixa eu verificar primeiro Nada Só coisa inútil Só coisa inútil 10 e 15 É lógico Tá cheio de relógio na casa Passar com esse horário Não dava para não ser esse, né? Quer dizer, dava Mas A mesma hora que todos Olha A mesma hora que todos os outros relógios De tanto passar para o relógio De tanto passar para o relógio, meu amigo Só que eu não iria Só que eu não vou agora lá Só que eu não vou agora lá É bem provável que aqui esteja pedindo para abrir, não? Ó Não era já aqui Que beleza Que beleza Que beleza Meus garotos Não vai nada Opa Um diagrama do quê? Parece um diagrama de algum tipo de arma É Foto do tesouro Legal que você só acha Quando você vai no lugar Você só acha Se tiver com a foto O que é meio chato Porque você perde um espaço Mas legal Porque realmente Você não sabe Não saberia Opa Opa Gostei 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 Valeu a pena ter vindo aqui Bom, galera Está dando o tempo de gravação Mas eu acho que Foi boa Essa de hoje foi Foi legal Porque a gente Enfrentou a véia Fez algumas coisas A mais A gente foi Foi bem hoje Primo 980 Jack Entra para os fuseliers Jack É o É o Jack Baker Ah Nada Nada Depois eu não quero voltar aqui Olha Vamos ver o que tem aqui Vai É claro, né Devia ter deixado Para vir aqui depois Mas tudo bem Para que tem um negócio aqui Não fecha, não Para destravar o caminho Então tá, né Tem até um magnético vermelho Tá É um dos que a gente Precisa lá Fia a mão aí, malucão Vai Bora Tô com bastante munição Não sei se eu joguei bem Ao ponto de Economizar tanto Ou se o jogo Que É Tem a chance De ser o jogo Que dá bastante Mas também tem a chance De eu ter Pelo menos Jogado direito Agora A chance De eu ter Jogado direito É a esperança Eu sei que não é aqui Galera Calma É que tá acabando O tempo de gravação Aqui Eu já saí de frente Aqui Eu queria Eita Ainda cheirou É Eu sei Cadê os bichos Sacanagem Que ele já quer morrer Ah Ele tá de brincadeira O cara tá errando Com os bichos Na frente dele Mano Olha aí Como é que Bichuinha errando Mano Que bichuinha O cara consegue errar Com os bichos Na frente dele Bom galera O seguinte O tempo de gravação Acabou aqui Então desde já Muito obrigado Um abraço a todos Não esquece de se inscrever E compartilhar Fui